Calma, liga bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no queixê do cria, rebola gostoso pro MC Paiva Siga que você gosta do jeito menino marreto Mas cê tá ligado pra pé reto, entendo, eu te entendo Calma, liga bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no queixê do cria, rebola gostoso pro MC Paiva Eu não confio nem na minha sombra, tudo bem, tudo passa Mas tudo bem, quero uma lavada, também quero uma grande linda casa Basta pra minha coroa que tava comigo, quando eu não tinha um sustão no bolso e nenhum amigo Mas tudo bem, lágrimas, caras de felicidade Eu sou mensageiro de Deus e ele me mostrou a verdade Que eu vou explodir a tona, tipo uma grana de explode Ele arrasta de anota no pódio, sabe que nós é bigode Deus tá comigo e o santo é fode, tal Sabe bem, e desde menor sou vida louca Várias madrugada de tampão de peça, tô na boca E elas alucinadas de bala num baile esperando por mim Eu faço corre, recolho o dinheiro, depois eu empilho o din-din Calma, liga a bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no queixo do cria, rebola gostoso pro MC Paiva Eu sei que você gosta do jeito, menino marreto Mas cê tá ligado, o papo é reto, entendo, eu te entendo Calma, liga a bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no queixo do cria, rebola gostoso pro MC Paiva Eu não confio nem na minha sombra, tudo bem, tudo passa Mas tudo bem, quero uma lavada, também quero uma grande linda casa Mas a barba, minha coroa que tava comigo Quando eu não tinha um tudão, não fosse nenhum amigo Mas tudo bem, lágrimas cais de felicidade Eu sou mensageiro de Deus e ele me mostrou a verdade Que eu vou explodir a tona, tipo uma granada de explode Ele arrasta de anota no ódio Sabe que nós é bigode, Deus tá comigo e o santo é forte e tal Sabe bem, que desde menor sou vida louca Várias madrugada, de plantão, de peça, tu na boca Que elas anunciam nada de bala num baile esperando por mim Eu faço corre, recolho o dinheiro, teu pai tão empilho o din-din Calma, liga a bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no queixo do cria, rebola gostoso pro MC Paiva Liga a bandida a explicar porque você surta toda madrugada Fala no queixo do cria, rebola gostoso pro MC Paiva Fala no queixo do cria, rebola gostoso pro MC Paiva